Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês esteja sendo abençoado por Deus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Temos uma notícia aqui que me chamou a atenção e eu tô procurando aí algumas fontes de fora e acabei encontrando essa que realmente chama bem a atenção, porque é algo que nós não queremos, é algo que nós não gostamos de ver, tá? Porque geralmente quem paga é o lado mais fraco, que são as pessoas, são os civis, tá? Então a notícia que eu trago pra vocês é sobre Israel e o Hamas. Vejam só que interessante. Antes de colocar aí na tela, só queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Além desse canal, eu tenho outro canal chamado Daniel Barros, se inscrevam lá também. Lá eu trago algum, eu abordo alguns assuntos diferentes do habitual aqui do canal, que é mais voltado à política, geopolítica, a parte militar, econômica, tudo isso eu abordo aqui. Lá eu estou colocando uma abordagem um pouquinho mais ampla, tá? Além de abordar, falar de política, a gente fala também de diversos outros assuntos. Então eu peço a você, se inscreva lá também. Além disso, temos o canal no Telegram, que está aí. É importantíssimo você estar lá. Tem coisas que só podemos falar lá, tá? Então a gente não vai trazer aqui no canal, leva lá no canal do Telegram, tá bem? Então eu peço a vocês, entrem nesses canais aí, tá certo? Vamos lá. Vou colocar aqui, o site chama Notícias de Israel, tá bem? Outra guerra entre Hamas e Israel é inevitável, de acordo com o oficial de segurança. Israel e o Hamas estão se dirigindo novamente para um novo confronto em Gaza. Enquanto o grupo terrorista fomenta novas manifestações violentas ao longo da fronteira israelense, disse um oficial de segurança na segunda-feira. Vejam só, no sábado, houve alguns conflitos ali e um policial ficou gravemente ferido. Um policial israelense. E isso está gerando uma tensão ali naquela região. Além disso, eles já agendaram outros protestos, tá? Ao longo da fronteira, que vai fazer com que Israel reaja com mais força. Com isso, o Hamas vai querer revidar e vai começar de novo a lançar foguetes em Israel, num loop interminável de violência ali naquela região, tá certo? O oficial disse ao canal 12 que o Hamas está tentando aumentar a pressão sobre Israel, renovando as manifestações islâmicas na fronteira com Gaza e o lançamento de balões incendiários da faixa. Veja só, qual país irá aceitar pacificamente que balões incendiários e foguetes sejam lançados contra o seu território? Nenhum. Nenhum país vai aceitar isso. Qualquer país do mundo reagiria e reagiria com força. Que é para justamente fazer com que o oponente se intimide. Novos protestos parecem estar agendado para quarta-feira. Com a violência na fronteira recomeçando, Israel provavelmente reagirá com mais força para forçar os habitantes de Gaza a se afastarem da cerca de segurança com o resultado provável de mais baixas no lado palestino, as quais o Hamas vai querer responder. Como eu disse, eles vão querer revidar e aí começa aquele loop infinito de violência. O oficial de segurança, que falou sobre a condição de anonimato, especulou que outra guerra entre Israel e os grupos terroristas de Gaza poderia ser inevitável. O Hamas pode estar errado ao pensar que ainda pode evitar uma guerra total, disse o oficial. O clima entre as autoridades israelenses está tenso, após o ferimento grave de um policial na fronteira israelense durante a violência islâmica no sábado. Israel está tentando se concentrar nos próximos encontros do primeiro-ministro Naftali Bennett com o presidente dos Estados Unidos Joe Biden na Casa Branca na quinta-feira e na próxima semana com o presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi, informou o canal 12. Veja só, nós teremos aí dois encontros importantíssimos. O encontro entre Joe Biden e o Naftali Bennett, que eu creio que não tenha pulso para comandar uma reação como deve ser, como tinha Netanyahu. Eu creio que nós vamos ver aí um afrouxamento por parte de Israel. Espero estar errado, tá? Espero estar errado. Mas teremos um encontro aí entre ele e Biden. O que me leva a ficar meio com o pé atrás, né? Porque Biden não anda muito bem em popularidade, não anda muito bem com os seus aliados, não anda muito bem em suas decisões. Vamos deixar assim, tá? Usando essas palavras. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E vai ter um encontro com o presidente egípcio, que tem grande influência e que geralmente intermedia ali as negociações entre os dois lados, entre Israel e o Hamas, tá? Então são dois encontros importantes. Mas, antes disso, pode-se estourar um confronto ali novamente. O que custaria a vida de civis. Geralmente são civis que perdem, tem as maiores baixas, tanto de um lado quanto do outro. Os foguetes lançados pelo Hamas não são direcionados. Geralmente eles caem em locais que não afetam em nada, mas alguns deles caem em locais que matam pessoas inocentes. Os mísseis de Israel, muitas vezes, mesmo alertando antes, acabam matando alguns inocentes. Pessoas que não querem o confronto. Porque quem quer o confronto é quem? É o Hamas. O Hamas ele quer, ele deseja o confronto com as forças israelenses. Pra o quê? Pra se fazer de vítima depois. Olha, eles estão matando a população. Eles usam a população como escudo humano. E depois eles alegam que as defesas de Israel é que estão matando os cidadãos da faixa de Gaza. O que é, se você for analisar, é totalmente errado. Basta uma análise simples. Você vai olhar, olha, eles atacaram Israel, avisou antes. Porque geralmente, quando Israel vai atacar algum lugar, algum prédio, eles avisam antes. Tá? Eles querem destruir o local físico ali, não querem matar ninguém. Salvo se tiver alguém do alto escalão do Hamas ou de algum outro grupo terrorista. Aí sim, eles atacam sem um aviso prévio. Mas geralmente avisam pra justamente a população conseguir evacuar o local. Pra que se morra o menos possível de civis. Mas, infelizmente, o outro lado deseja a guerra e usa a sua população como escudo. Como nós temos visto há anos e anos e anos, há décadas, eles usando a população como escudo. Nenhum país do mundo vai passar pelo que Israel passa e aceitar. Ele vai querer proteger a sua população. Ele vai querer proteger o seu território. Isso é claro, isso é óbvio. Por isso que nós podemos ter aí, novamente, um conflito entre Israel e o Hamas. Peço a Deus que seja evitado. Porque quem sofre, realmente, é a população. Os terroristas, eles se escondem em túneis, se escondem no deserto e acabam não sofrendo nada. São pouquíssimas as baixas, apenas o pessoal da linha de frente. E já vão na intenção de morrer mesmo. Então fica meio difícil lidar com esse povo. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe Israel. E abençoe o povo palestino. Que o povo palestino em si não quer guerra, tá certo? Até a próxima.